Vamos lá, fazer aqui uma análise de 7 dias de uma campanha que tá rodando Ela tá rodando em CBO, tá? E tem algumas coisas aqui que eu achei bem interessante pra gravar um vídeo e postar aqui no canal Primeiro deixa eu só posicionar onde estamos Estamos numa campanha de... Deixa eu voltar aqui Isso aqui é uma conta de anúncio pessoal, tá? Uma campanha contínua de envolvimento Grava isso, envolvimento Isso aqui é importante pra uma coisa que você vai ver agora já já Que é coisa que muita gente passa por cima e acha que você não acredita Que isso não ocorre, acontece Eu vou provar que isso ocorre agora, vamos lá Eu vou entrar então nessa campanha que tem 6 conjuntos de anúncio Primeira coisa aqui, ó Primeiro teste que eu havia feito Eu fiz, ó, dois conjuntos Esse e esse, ó Literalmente igual Cara, eu espelhei, tipo irmão siamês aqui Um é irmão siamês do outro É idêntico, é idêntico E aí, olha o que aconteceu Apesar de ser idêntico, cara O número de envolvimentos foi diferente O número de cliques foi diferente Foi tudo diferente, tá? Não tem nada igual A não ser o curso por envolvimento, né? Porque é uma campanha de envolvimento Que custou 11 centavos Enfim, eu vou agora pegar essa aqui, ó Eu já vou até Foi só um teste mesmo, tá? Como tava em CBO Eu sabia que eu não ia gastar mais do que aquele teto Da campanha Então, isso aqui eu já vou até Pausar logo Tá, eu vou desativar, vai Não vou Não vou excluir, não Vou só desativar, só Pra gente continuar Beleza Essa aqui já tá Desativada E agora vamos Vamos olhar pra essas outras aqui Isso aqui Foi apontado Esse aqui foi apontado Pra um público Que se envolveu com o Insta Nos últimos 15 dias Esse aqui enviou mensagem Esse aqui envolveu o Insta também Opa, opa, opa Ah, lembrei que eu tinha feito até outro, ó Deixa eu só ver se tem mais aqui Aqui, ó Eu tinha feito outro também Igualzinho Ah, não, não Perdão, perdão Errei, errei, errei Não é igualzinho, não Aqui é de 1 a 2% E aqui é de 2 a 3% São públicos diferentes Perdão, desculpa E aí, beleza Vamos lá Desses 4 que sobraram aqui Opa, peraí Deixa eu só fazer direitinho 4, não 5 que sobraram aqui Vamos ver uma coisa Elton, a campanha é de quê? É de envolvimento Então eu vou avaliar envolvimento Pra decidir Pra decidir O que continua E o que para Correto? A princípio, sim Se você olhar só pra isso Cara, a média foi 11 centavos Isso aqui tá praticamente Todo mundo na média 11, 11, 10, 12, 11 Então, nada de muito absurdo aqui Pô, caramba Se isso aqui Não me diz O que eu vou ter que parar Ou continuar Pra onde eu olho Cara, vamos olhar Pro número de resultado Eu filtro pro resultado aqui Aliás, ó Deixa eu só Peraí Vou pegar esse, 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 esse Deixa eu aplicar um filtro aqui Por seleção Pra gente ver só o que tá ativo Só Vamos lá Então agora assim Resultados, ó Cara, já eliminei Custo pro resultado Tá tudo igual Do ponto de vista do envolvimento Atenção Você já vai entender Por que que eu tô batendo Em envolvimento É porque é uma outra variável Que vai tomar Que vai fazer a gente Tomar essa decisão aqui Cara, resultados Pela coluna de resultados Eu vejo que esse aqui Teve 300 em pancada Esse aqui só teve 36 Então Eu posso fazer o seguinte Eu posso decidir Pausar Esse, esse E deixar Só esses três de cima aqui Que tão com acima De 100 resultados Cada um Seria uma das possibilidades Poderia ser Mas Vamos continuar aqui Eu vou te mostrar agora Uma outra coisinha interessante Veja bem Clique de saída Tá Aqui, ó Pela variável Clique de saída Ou clique no link Que aqui deu Deu igual Parece que o Facebook Só marcou Clique de saída Nossa Às vezes ele dá Uma de pertinho Enfim Deixa quieto Esse aqui sairia Esse aqui sairia E esse aqui sairia Iriam ser pausados Por que? Esse aqui teve 3 cliques E esse aqui teve 4 cliques só Enquanto os outros dois Cara, teve 4 vezes mais Esse teve 21 E esse teve 19 Tá Então Isso aqui seria Uma outra possível análise Agora Vamos pro Ah Aqui CTR de saída Cara Eu vou até pular O CTR de saída Vamos pra Impressão Esse aqui É o que tá melhor Tá 3 mil pancada Esse e esse Né Esse aqui Eu até aceitaria também Tá com quase mil Impressões aí Nos últimos 7 dias Agora Esses dois últimos aqui Nossa Iriam sair fora De boa Por que? Aqui 515 impressões Aqui 234 só Quer dizer Pra que que eu vou ficar com um que tá Que tá Imprimindo pouco Né Se eu posso ter um que tá Com mais taxa de impressão Beleza Show de bola Agora vamos pra faca Vamos pra faca na caveira Que agora Vai ficar louco o troço aqui É Deixa eu só te mostrar uma Uma coisa antes Apesar Dessa postagem Ser de envolvimento Eu fiz uma coisinha aqui Eu tentei dar uma desperto Eu taquei um link ali dentro Eu dei uma de João Sem Braço Quer ver? Eu vou te mostrar que tem um link Vou te provar que tem um link ali dentro É o link do Whatsapp Isso é o link do Do Whatsapp É o link do Bitri Que vai levar pro Whatsapp Ou seja Tem um link ali dentro Tá E daí que tem um link E daí o seguinte meu velho Porque aí o Facebook vai te cobrar o que? Ele vai te cobrar É Por clique no link Ele vai enfiar a variável CPC aqui Curso por clique no link Tanto que eu puxei isso aqui Por Pro Relatório E aí Olha o que tá acontecendo Quando a gente voltar aqui agora Pra conjunto de anúncios Vamos voltar Olha lá Se você marcar todos agora E filtrar por clique no link Olha agora o que vai enfim fazer A gente tomar Essa decisão Menor pra maior Prontinho Agora sim Fica bem claro pra mim O seguinte Que Esse grupo de anúncio aqui Apesar de ser de envolvimento Todos eles tem link E o Facebook vai cobrar por clique no link também Só que esse aqui tá com menor Cara Olha esse aqui velho 2,90 Esse aqui 2,28 Esse aqui 1,33 Ou seja Isso aqui É o que eu decidi Lembrando Cada gestor de tráfego Toma a sua decisão Lógico Com base em conhecimento de mercado Com base em conhecimento acadêmico Mas É muito fina É muito Tênue Essa decisão Essa linha Essa linha limítrofe Que faz a pessoa tomar decisão Análise de dados Não é a coisa mais fácil do mundo Mas aqui Cara pra mim Tá bem claro isso Acho que não Não há o que discutir Que Isso aqui Isso aqui Isso aqui Vão ter que ser O que Desativados Simples assim E eu já vou até publicar Motivo Todas as variáveis Estavam basicamente Iguais Sobretudo A principal delas Que seria Custo por resultado No caso O resultado Sendo envolvimento Mas aí Eu enxerguei Que Opa Por que tem duas aqui Ah tá Isso aqui Foi uma outra coisa Que eu vi Essa aqui Eu vou pausar também Porque nos últimos sete dias Nem clique no link teve Quer saber Vou tacar pau Vou tacar pau Edita Pausa Desativa Sai fora também Enfim Eu achei Um grupo de anúncio Que Apesar de ser De envolvimento Ele está Me saindo com Custo por clique Razoavelmente interessante Lógico Isso aqui é uma Ancoragem de valores Eu tô ancorando O 65 centavos No 12,90 Porra Prefiro pagar 65 centavos Do que quase 3 pau Estou pagando aqui 6 vezes menos É isso Quase isso Enfim É isso Então Resumindo esse vídeo O que eu fiz Eu fiz uma análise aqui Bem superficial Nem mexi em coluna Detalhamento Enfim Fiz uma análise superficial Mas com dados Mas com dados Bem sólidos De uma De uma De uma semana Já Que vieram Me fazer A decisão De entre Seis conjuntos De anúncios Que tinha Só vai ficar Esse aqui Esse aqui Se mostrou Ter Métrica principal Que eu custo O resultado No caso Envolvimento Igual Assim Na média Tipo Tá um centavo Acima da média Só Que era Onze centavos Outra coisa Que ele teve De bom Foi o clique No link Ó 21 Quer dizer Se eu comparar Cara Se eu comparar Esse com Esse aqui Olha a pancada Que eu tava Tomando Né E assim Não é errado Tomar Tomar Uma pancada Não Errado É você Ver E deixar Isso Pro 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 Próximo Período Aqui Eu tô pagando Sessenta e cinco Centavos E consegui E tô Com uma Eu tô Com uma taxa Que tô Com o CTR De saída Tá De um ponto Aqui Eu tô Pagando Seis Vezes De mais Pra um CTR De saída Três Vezes Menor Pipo Panchada Isso aqui É pauleira Pauleira E aqui Só consegui Quatro Links Aqui Eu tenho Até Uma Possível Explicação Pra te Dar Por que Que nesse Anúncio Aqui O Facebook Deixou Quatro Cliques Só Tá E Aqui Ele deixou 21 Porque Isso Tá Em CBO Tá O que O CBO Preconiza É que Ele vai Você vai Pegar uma Campanha Você vai Jogar Vários Grupos Ali Dentro E Tá Com Orçamento No nível De campanha No nível Raiz E fala Facebook Trabalha Pra mim O que Tiver Bom Você Joga Mais Orçamento Ali O que Tiver Ruim Você Vai Freando Orçamento Então Em Teoria Foi Isso Que Ele Fez Aqui Pra Min Graças A Deus Amém Obrigado Facebook É Isso Então Finalizando Esse Vídeo Fiz Um Bom Resumindo Fiz Um Overview Um Apaiado Geral De Uma Campanha De Sete Dias Aqui Tiramos Bastante Dados Aqui Que Você Pode Aplicar No Teu Dia De Trabalho Então Isso Aqui É O Arriscado Do Mundo Não É Arriscado Mas Tem Que Ter Muita Muita Cautela Pra Analisar Dados E Tomar Decisões Basicamente É Isso Essa É A Função De Um Gestor De Tráfego Tá Bom Meu nome é Alton Bezerra Vou ficar Por aqui Então Se Gostou Desse Vídeo Dá Um Joinha Se